Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Mundo e agora vamos falar sobre o recurso lição, que combina um pouquinho do recurso página, um pouco do recurso livro e um pouco do recurso questionário. O professor então cria uma estrutura em formato de páginas em que o aluno vai navegando página a página, em que algumas delas farão a exposição do conteúdo e outras a avaliação do conteúdo exposto. O professor pode configurar para que esta atividade tenha uma pontuação e esta pontuação tenha um reflexo no livro de notas ou pode simplesmente configurar a lição para aquele reforço de aprendizagem, sem a obtenção de uma pontuação e sem o reflexo no livro de notas. Em uma disciplina já configurada, temos aqui então o ícone da lição. O aluno vai clicar e então ele terá, numa exposição sequencial de páginas, a orientação de navegação. Tudo isso é configurado e estruturado pelo professor de uma maneira muito simples e intuitiva dentro do Mundo. Rapidamente vamos mostrar esta lição. Temos uma página inicial com a exposição de um conteúdo e os botões sair da lição ou seguir. Vamos clicar em seguir. Aparece uma pergunta e aqui eu tenho uma barra de progresso, o quanto eu já fiz desta lição. Vou responder corretamente. Caso eu respondesse de forma incorreta, o professor pode configurar para que eu voltasse para a página anterior. Vou enviar. Recebo um feedback e aparece a opção para continuar. Há uma nova exposição de um conteúdo novo, há a atualização da minha barra de progresso e o botão seguir, caso o aluno tenha concluída a leitura do conteúdo. Um questionário, vou respondê-lo. O aluno vai clicar em enviar, verificar a resposta, se for correta, vai aparecer o botão continuar. Mais uma exposição de conteúdo, atualização da barra de progresso, seguir. O aluno vai ler com atenção o questionário, fazer a associação. Então, resposta correta, até que então o aluno chega ao final da lição. Clicando aqui em finalizar, vai completar os 100% e o Moodle vai dar o feedback de sua pontuação. Agora, vamos mudar para o papel de professor e verificar de uma maneira superficial como que esta estrutura foi construída, para que a gente possa ter a base para prosseguir para o próximo vídeo. Vou mudar o meu papel para professor. Vou retornar aqui só para ficar mais fácil o entendimento para a lição. O professor vai clicar aqui em cima do recurso. E veja que agora para o professor aparece um menu de edição. Aquela estrutura de navegação criada para o aluno aparece desta forma aqui para o professor. Eu posso movimentar, eu posso excluir e eu posso editar o conteúdo de cada uma daquelas páginas. Posso adicionar o que nós chamamos de cluster, adicionar painel de navegação, finalização de cluster, fim de sessão, inserir páginas com questões. Então, é um recurso que vale a pena ser estudado e com certeza vai dar um bom resultado na sua disciplina. E aí Obrigado.